Cara, eu consigo ficar um pouquinho, mas a 5 e meia eu vou fazer... Não, tá tranquilo. 5 e meia eu vou fazer a CBCS nos joguinhos aí. O que tem de bom hoje na CBCS pra nós, Apocão? Cara, tem bastante jogo, né? Mas o que eu vou fazer aqui é Uno Mili e MBR Academy. Legal. E Los Grandes Stormi, velho. Opa! Fala, você viu o lançamento deles, Apocão? E aí, velho, os caras falam da Los Grandes, Gal, né, velho? A Gal, Leis, Anão e os carai, né? É, os caras dão a lastrada também. O anúncio foi legal pra caramba. Olha, tamo aí, velho. Então, pra quem tava pela Imperial... Já veio, Gal. A Imperial, tamo junto. A Imperial volta a jogar Sabadão, ó. Imperial e o Plano Turco. Imperial, no sábado, Imperial. Imperial e Eternal Fire, às 14 horas, pela Robete, né? No sabadão. Imperial e Eternal Fire contra... Quer dizer, Imperial contra Eternal Fire. E aí, aqui, a gente tá no segundo mapa. A Fúria tava com 15x8 no primeiro mapa. Tomou a virada, como a gente viu e trouxe. E agora estamos no segundo mapa, 6, 9z, 2 Fúria. Cara, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir as apostas. E aí, é na MD3. Quem vai ganhar a melhor de 3? 9z e Fúria. Vou deixar 3 minutos, hein? Mínimo 10, máximo 5 mil. Vou deixar 3 minutos. 9z ou Fúria. Então, tá aberto aí. É na melhor de 3, hein? Na melhor de 3. Lembrando, tá 1x0 já pra 9z. E aqui tá 6x2, 9z. Então, quer apostar? Aposta. Eu não sei se a Fúria vai virar. Eu não sei se a Fúria vai mamar. Arte no Clutch 1x3. Olha. Aqui, ó. Plantezinho já tá bom pra situação do round. Plantezinho já tá bom. Esse jogo chegou a ficar 2x2. E agora a 9z. Que qualidade. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo com nós, velho? 7 embrasada aí, ó. 7 rounds seguidos. Foi o que eu acabei de falar, né? Tava 2x2. E aí a gente acabou tomando 5 rounds na sequência. Caramba, velho. E aí a gente acabou de falar, né? 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 Vamos embora, décimo round, embrasou a 9z, tá ali ó, pegando fogo bicho, pegando fogo, não vou tirar as após da tela, mas vai aí ó, esses dois minutinhos ainda tá valendo, 9z tá 7, fúria 2 e vamos embora, bora safe, safe, beleza safe, a B é nossa, olha aí ó, chegamos porra, aqui a gente ainda vai virar isso daqui, a fúria, humilde, humilde, ainda vai fazer esse jogo bom aí pra gente, ainda vai trazer essa inferno e o último mapa é uma miragem, o último mapa é uma miragem, deixando um salve também ó, o Emerson, o Derso, o Tigas, o Drax, o BR, o Matheus, o Vieira, o Weisley, o VH, Portilho, ah, 7 a, tava 2 a 2, lembra que eu tinha passado 2 a 2, aí a gente tomou 5, entendeu? E aí chegamos e aí é 7 a 3, aqui é brigar pelos 6 pontinhos também, né? Vamos brigar aí, vambora Aí, e o safe, velho, jogou, não sei se você pegou as kills dele ali na banana, cara, forte, viu? É um bigau Pô, fortíssimo, velho Beleza, já vem mais uma, né? Mais uma killzinha aí, décimo primeiro round, 1 minuto e 33, 3, o safe já matou o NQZ, cara, que começo do NQZ, né? Ganhando o primeiro mapa da estreia contra a Fúria e no segundo mapa tá 10 pra morrer, assim, olha, mas tá 10 barra 4, velho Eu, eu confesso, velho, eu me recordo de ver o NQZ, mas eu não me recordo de ter dado atenção, talvez devida ao jogador, viu, Apocão? Moleque bom, velho, moleque bom Veio da onde? Cara, cara, ele chegou a jogar no Detona, né? Esse menino chegou a jogar no Detona Tem 17 anos, né? Ele é bem novo, ele é bem novo e... Tava jogando na B4, tão falando aqui 17 anos, né? É, eu digo, ele tava na Detona, ele foi um dos caras que a gente... que a gente observou, né? Tá aí, ó Caramba A gente não falou É, o NAC, acho que conhecia ele, a gente observou e... Como a gente acabou pegando o pacote completo aí da Braavos, ele acabou não vindo Mas ele era um dos caras que tava na observação aí pra entrar no MIBR, depois que o MIBR perdeu a vaga no Major, velho Olha aí Então eu vi um pouco dele aí, bem aí, acho um moleque bom, velho 17 anos, muito novo, né? Não é fofoca não, eu tava no time, porra Sua mula Vete, agora, velho Porra, velho Os caras tão muito burro, velho Bora Caramba, pocão Eu, eu só quero o terceiro mapa, tá ligado, velho? Porra, se... sem maldade nenhuma Você vir pra um dia que tem Imperial e Fúria e os dois tomar 2x0 seco, eu vou ficar pistola, pocão Nossa, os caras, os dois jogos meio que no mesmo, nossa, duro, velho Não é? Cara Não, já pode abrir o rancho nada, cara Inclusive hoje eu queria jogar um raftzinho, velho Nossa Vai brotar no raftzinho, apocão? Cara, eu queria, mas hoje vai ser o sucio, a não ser que acabe agora Que eu vou fazer esses dois jogos da CBCS, velho Vê se você não assistiu o jogo do Parmeira hoje Ah, hoje não tem como Olha aí, esse aí não tem como Olha aí, apocão Esse aí não tem como, esse jogo Cara, ainda mais, né? O primeiro jogo ali que tem uma tranquilidade ali pra assistir, velho Já já tem IEM, velho Já já tem IEM IEM, bicho, pega Tava dando uma olhada aí nos horários da IEM, mais ou menos, é? Porra Eu acho muito louco esse primeiro dia da IEM, sério, velho Começa 6 da matina e acaba 4, 5 da tarde, velho Mas é muito louco, velho Vai acabar de uma 6, velho Olha, 7 a 5 tamo voltando Tava falando aqui com o Alete, tava voltando Tamo voltando, tamo voltando No jogo de volta, cê vai? Olha, você sabe que eu senti uma parada no Paulistão, né? Eu tenho só um amigo que pode comprovar, né? Mas eu não tô indo em tanto jogo E no jogo do Paulista Eu até cheguei a falar umas vezes na hora Falei, mano, eu quero ir nesse jogo de volta Porque eu tô sentindo uma parada E o Palmeiras tinha perdido de 3 a 1 E aí nós fomos, né? Inclusive encontrei o Roque Marques lá no jogo Tirando foto Esse jogo de volta, eu vou ver que data que for, velho Posso ir com você? Porra, cara Que ali onde eu vou, não sei se... É? Não sei se... Porra! Isso é um cara que se dá bem em vários lugares Mas ali é complicado Porque vai ter um outro que vai falar ali, né? Hã? É Vai ter um outro que vai falar, né, porra? Não é nem por causa da zica só, mas... Dura aí, porcão É, mas é que é mais duro pra mim, né? Que você e os caras deixam quieto O problema vai ser pra mim Não, eu vou falar que eu tô com você Eu vou falar que eu tô com você O problema vai ser pra mim O problema vai ser pra mim Os caras vão falar O erro não é dele O erro é seu que trouxe E aí complica Sete, nove, zeta, cinco, fúria A gente tá pelos seis pontinhos A gente chegou e já tinha desandado Tava sete a dois A gente chegou e tá sete a cinco Não, eu tô comendo uma castanha aqui Pela dietinha, pô Uma castanha Beleza Beleza Aqui acabou Castanha do Pará não é bom pra dieta, capucão? É, é gui Pra janta? Não, pra dieta Ah, tá É, mano Cara, não exagerando, né? Porque também é... Seis Beleza Tá beleza É? É, aí é mais com a Nutri Mas tá beleza Normalmente eram umas três, quatro castanhas Aí tinha... Ué Eu comia um mix de castanha, né? Três, quatro? Não, mas gerava até mais de seis Mas é que era duas, três castanhas do Pará E duas, três, não sei o quê Um... Sabe aquele que vem tudo mixado, velho? Uhum Cara, eu não gosto desse que vem tudo mixado Você tá comendo um bagulho, a galera é F dieta É, porque... Na dieta é o quê? Você não comer nada, caralho Você... Ô, legal esse cara aí, hein? Emagreceu Emagreceu É, morreu Morreu Tá morto Tem o chefe cuca Que inventou esse mix de castanha Aí que só vem uva passa, velho Eu tô fora desse daí Ah, é, não, é foda Esse daí, não é? Esse saquinho Esse saquinho que você compra fechado Que não dá nem pra ver Aí tá escrito mix de... Mix de... De sei lá o quê Aí você vai pegar É 25 uva passa Uma castanha Uma nozes, né? É, God, né, mano? Pire sua sorte no nosso mix de amêndoas, velho Exatamente Tem uma castanha do Pará Alguns tem oito Outros tem uma É, pô Mas sempre tem 20 uva passa, né? Caramba 7 a 6 Cá, chegamos 6 já veio O time da Fúria A gente tá aqui Humildemente Humildemente Acompanhando Sem querer muita coisa Só querendo a vitória mesmo A gente nem quer Você quer Tipo assim A Fúria precisa espancar a nozes Porque em outros momentos A gente ia falar Pô, hoje eu quero um spam Não Não é? Eu só quero a vitória, velho A Imperial ganhou Não Tão falando que a Imperial ganhou De 2 a 1 no chat, rapaziada Nem dava tempo De ter ganho de 2 a 1, velho É, nesse tempo aí O jogo começou as duas, velho São 4 e 20, velho Dá pra perder de 2 a 0 Ou ganhar de 2 a 0 No caso aí Tire suas conclusões Calma Mano, e olha o NQZ Já tá lá com 2 kills Round importantíssimo E adulto, né? Pegou a segunda kill dele E recuou Olha lá O NQZ Ele tá recuadão ainda Será que o safe Pega essa C4 E corre banana? Eu correria Eu correria Vai! 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 Na loucura! Na loucura! Não dá Ele não chega Ele não chega É usar em bolts, Apocão? É usar em bolts? Não é Não é, né? Não chega Aqui já foi Melhor virar pra... Ué? Ué? Ah, tá de brincadeira Ah, né? Tá de brincadeira, Apocão Sem maldade mesmo Apocão do céu Apocão do céu, velho Eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco, Apocão Eu vou embora Não, não vai embora, Galo Não vai embora Não é sui Cara, um dia nós vamos ver, velho Nós vamos ver essa vitória Nós vamos... Tem dias que não é dia, velho Simplesmente isso, né? Eu, eu, eu Eu aviso Eu falo Eu acho que o... Eu acho que nessas derrotas O... Sabe qual é o problema? Vocês Vocês ficam falando assim Pô, o Gaules é azico O Gaules é azico O Gaules só fala besteira E isso daí vai perpetuando E aí os jogadores estão assistindo E eles vão assistindo E eles vão ouvindo o que eu vou falando Eles vão falando Mano, eu vou fazer tudo ao contrário do que o cara fala Porque o que que eu falo? Primeiro você planta Depois você ganha o clutch Não é isso, Apocão? Beleza, é isso É isso É isso É isso, velho Aí a rapaziada chega Tá pra plantar Não tem nem tempo pra dar o flake plant, Apocão Mas os caras... Eu não vou plantar 3x2 E aqui vai ficar um 8x7 legal pra gente Ah... Chegando a tropa do arte, né? Olha Vai bem devagar, Rosita Vai bem devagar O Yuri humilha legal, né, velho Olha Tá aí 8x7 Onde sobrou com 53 Tá aí Ai Que beleza Que beleza 8x7 Tá bom A gente chegou aqui Tava 7x2 Lembrando Isso depois ninguém fala, né, Apocão? Exato Isso daí depois ninguém fala Isso daí depois ninguém fala Isso daí ninguém vai falar A gente chegou aqui Tava 7x9 Zeta 2x2 Pro time da Fúria E aí Ninguém fala nada Aí tá 8x7 pra gente A gente Perdeu um round Desde que a gente chegou, Apocão Um round Mas isso não vão lembrar Isso não vão lembrar Agora deixa sobrar um 5x2 Pra Fúria A Fúria perder Pra você ver de quem vai ser a culpa O cara tá mandando Mas é óbvio que é de vocês dois Ele nem viu o round Nem teve o round ainda Tá ligado Mas ele já Já tem certeza De que tenha o culpado 8x7 Vambora 8x7 Vambora 8x7 Vambora 3 segundos Faltando aí ó Mais 15 roundzinho Ou menos né 15 rounds Vai ser se ficar 15 a 14 Dá pra fechar aí Em 9 rounds A Fúria precisa de 9 rounds de CT Pra levar isso daqui E 9 rounds de CT Tá legal Tá tranquilo Quero esse pistolzinho hein Quero esse pistolzinho Entradinha da 9 zeta Caiu o DGT Caiu o Davi Max Nossa Caiu o NQZ Que isso Levou os dois 2x2 Arte Cacerato Contra NQZ Caiu Caiu Ah meu Deus Aqui acabou Deus cara Tô acreditando Tava 3x4x2 Não era Calma Opa Defuso direto Dá Ele tem kit Tem Smoke defuso direto Olha lá Smoke defuso direto Confia em mim Confia em mim Beleza cara Que beleza Tô falando Apocão Tô falando Apocão Tô falando Que beleza Velho Que beleza Porra Apocão Olha aí Esse round aí É pra levantar né Mas fica aquilo A gente ganha o ponto Mas é quase que um empate No dinheiro Os cara tão É 4k isso? Ou é galhar? Esse desenho tá estranho Esse desenho da arma ali É 4k pocão Que os cara tão Eu nunca vi isso 4k É 4 galhar É Não sei na real Eu acho que é galhar ali Eu acho que é ak Parece 3 galhar E uma ak Qual que é ak? Se é o NQZ O NQZ não parece que tá diferente? Não Eu tô viajando Verdade Caramba Velho É Tem uma pontinha né No bico No bico tem uma ponta Isso? Tem que olhar pro cano No cano Olha o cano Apocão É Olha o cano É verdade O NQZ tá com uma ak E tem 3 galhar Caramba Eu tô cego Não Cego não Cego não O pior é que eu tô olhando Acho que de muito de perto Eu olhei agora no outro monitor E no outro De longe Tá mais fácil de reconhecer mesmo O problema Acho que é olhar de perto Caramba Olha aí A arte Ué O cameraman foi embora 4x3 A B é deles C4 plantada E aí é 9x8 aqui A gente já vai pro drama É guardar e é drama Guardar e drama Tem algum filme pra indicar Apocão? Ah você já viu Já viu o arremesso lá Já O arremesso do Arremessando alto É Esse aí é muito legal Cara Esse aí é muito legal Agora eu tô revendo um pouco Né Um seriado que eu gostei bastante Só que é um seriado mais Fictivo Mas eu gosto Que chama Umbrella Academy Tá Eu vi Eu vi uma 11 episódios É eu tô terminando de novo a segunda temporada Pra começar a terceira Ah você é daqueles que se assiste de novo Quando tá pra lançar? Assisto de novo Aí Legal Cara Esse Umbrella Academy Eu fiquei com a impressão que o trailer de lançamento dele É mais É mais forte e melhor do que a série em si Tá ligado? Eu assisti o trailer E eu falei Caralho mano Isso vai ser a melhor série do mundo E aí eu assisti uns episódios E aí eu falei Porra mano É boa Mas o trailer O que é que É dura Porque o trailer é muito bom Né Quando eles lançaram É que eu sou Eu sou fã da do Five Então enquanto o Five estiver no bagulho Eu vou assistir Mr. Five? Mr. Five É streamer? Não Mas devia ganhar um Oscar Melhor ator juvenil Ah Cara Eu ainda tô sem Ah Eu acho que eu sei quem é Eu acho que eu sei quem é É o Nick dele? Five? É Ele é o cinco né O número cinco O filho número cinco Ele é o que se teletransporta Ah Agora lembrei quem é Agora lembrei Ele é bom mesmo Roundzinho pra gente ganhar E ficar nove a nove aqui Os caras vão guardar Se os caras forem nerdão Nerdão Eles guardam Mas não precisa também Quem na verdade Quem na verdade O cara falou não Oscar não pode É só M Porque M É pra Oscar é só pra filme Desculpa Então tá Só queria dizer Que eu acho ele um bom ator Não O Apocão tá na torcida Pra que ele faça um filme E ganha o Oscar É É Fim explicando aí Nove a nove Nove a nove Calma Calma O menino é novo Ainda tem chance Né Apocão Tem chance Tem chance Olha Hoje tem o draft da NBA Também Tô vendo uns vídeos de NBA direto Oito e meia começa Caramba Tô nesse rolê também Melhorando o conhecimento Do meu torcedor Ali a Apocão Apocão vem forte Pra próxima temporada É não Próxima ainda não Mas a próxima eu vou acompanhar Vou ser bem mais torcedor Véi Nove a nove No momento aqui Apocão DGT Max Drop Arte E Cacerato E Yuri Seis caras com dez kills O Max agora foi pra décima primeira 4x3 4x5 né O Max tá ali com os de HP Ai Porra mano Esse round aqui Como não espetou Ai repicou Beleza Ai B é deles Tá lá longe É só o Yuri 10x9 E quer a pior Tamo sem dinheiro Pro próximo round Quebramos É cara E aqui assim Faltou pra Fúria Ou teve pra Pra 9z Bala né Porque a Fúria Foi muito bem Assim na rotação Desse round Ela perdeu um jogador Rodou 3 pra B Colocou um pra bater Tinha mais 2 Ela tava bem forte Pra caso fosse B E foi B E ela não conseguiu Vamos embora É roundzinho aí Que não é Não é pra tomar Mesmo Não Toma Você acertou bem A rotação no 4x5 A gente avançou A gente avançou Ainda tinha mais 2 A gente botou a cara De novo Aí a gente também Não teve muito bait De ter 4 caras na B Mas tô achando aqui Que a gente rodou E é 2x0 Calma Calma É só o roundzinho Agora aqui Eu senti a bocão Nossa Mas nós comprou tudo Mano Então Eu senti aqui A bocão Daqui é 2x0 Eu tô abrindo o rancho Cadê o Liminha Cadê o BT Deixa eu mandar mensagem Cadê o Liminha O BT Olha Ai Cara O Liminha tá fazendo Lá de que horas A bocão 5 Pô Quase 5 horas Velho É Ele tá nesse rolê Acho Ele tá no rolê Virou artista Ele virou artista Ele virou artista Mas acho que ele tá Num rolê Que ele tá Meio que assim Esperando acabar O jogo do CS Porque ele sabe Que você já vai pro rancho E aí ele foca Um pouco mais Pra hora que ele abrir A live Ele ir até mais A noite Pode ser Eu acho que ele tá Indo até bem a noite Eu não sei Ele tá indo até A galera deve saber Se ele tá indo bastante Ele não aguenta mais CS Cara Eu vou falar um negócio CS todo mundo aguenta O que eu acho Que o Liminha Não aguenta mais Porque ele é quase O Liminha Ele é muito puro Ele não aguenta mais perder Ele não aguenta mais ver derrota A gente tá vendo Muita derrota Eu tô ficando triste Apocão O brasileiro não aguenta Mais perder Apocão É Porque cara Se tivesse Se tivesse Se tivesse ganhando Tá todo mundo aqui Velho Você não gosta de ver vencer Não é? E perder? Ah mano Até Cara Eu sou um Um cara que ama esporte Eu tô Beleza Derrota pra mim faz parte Mas né Só derrota assim Às vezes é duro Caramba 12x9 tem jogo 12x9 tem jogo Vamos Vamos Fúria Toma Hoje tem Cachurrada do arte Caralho Os caras já tá perguntando Aqui se sábado Vamos transmitir Imperial Olha que sacanagem Essa pergunta Apocão O cara não acredita Aí que tá Isso não é uma sacanagem Porque a Imperial e Fúria Só vai jogar ao mesmo tempo Se a Fúria perder aqui Eu sou Tá armado A gente tá armado A gente tá armado Ah mano Eu Sem maldade nenhuma Apocão Sabe o que me deixa triste? O que? O que me deixa triste? Eu não sei Eu vou ficar Eu vou ficar tranquilo Eu vou ficar tranquilo Eu acho que eu não vou falar nada Ah Você acha que é muito 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 Muita taxada O que você ia falar? Mano Vamos lá Apocão Não é Não é Nada pessoal Beleza? Beleza Você assiste CS? Pô Eu tenho assistido bastante Não sei se sou um dos Mas eu acho que sim Tem duas armas que tá roubada Tem Qual? M4 silenciada e 1p 1p não Desculpa MP9 Então você já viu Beleza Yuri Ah tá Já sei o que você quer dizer Beleza Calma 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 Pocão Calma Mano Não é azar Velho Não é azar Não é azar Não é azar Não é Nunca foi azar Velho Nunca foi azar Eu tô começando a ficar maluco Apocão Pior que os caras vão ter que ganhar 2x2 de famas e 1p E aí velho Vai ganhar e vão falar que tu tá errado Mas tu tá certo Ganhando ou perdendo Não Não é nem isso Apocão É É É É o rolê tipo assim Tá 12x9 Tá ligado Tá 12x9 Aí você tá precisando desse round Aí o round fica legal O round tá legal até demais Tá ligado Aí você tá num 4x2 Você tá saindo com a arma na mão Você já tá chegando no ângulo que você quer chegar Tá ligado Aí você faz uma flash No meio do nada Paradão De um jeito que o cara abre e te mata Sem voltar pra sua arma Porque você ainda não voltou no lugar E você podia só ter tirado o seu corpo dali E nem flechado Ou flechado do fechado depois Tá ligado Ou fazer a flash quando você chegou no lugar Tipo assim Um dedinho mais de carinho Tem isso sim Porque aí nessa daí O cara morre O outro morre Vira 2x2 A C4 tá plantada Você perde um 4x2 E aí você pensa Caralho que azar Tá ligado Ó Ó lá 13x9 É duro mano É duro Não é Tipo A gente tá assistindo um dia inteiro de Counter Strike Um dia inteiro de Counter Strike No sentido assim A gente assiste Counter Strike direto Rapaziada E tipo assim Azar às vezes Você tá no Pixel O cara Ó lá Azar Esse cara ó O cara que morreu aí Olha o azar que esse cara deu Qual que é A culpa De Davideus Ele tava no lugar errado Na hora errada Agora No 4x2 Você morre Tacando flash Sem nem precisar Aí você É duro 13x9 Ai ai Velho É foda o Gal Fica maluco Né velho Nós estamos aí no semizinho Uma UMP Uma CZ Uma Eagle Não tem MP9 Nem 5-7 Velho Gal Tu é no Nath Qual lá Eu vou embora Pucão Sem eu Vou embora Velho Não velho Não Por que Que foi Apocão É Agora a Fúria Vai ter que começar Encontrar Esses armados Seguidos aí Porque tem já 10 mil NQZ 11 mil Max Eles não perderem Arma agora Nesse round Provavelmente Se perder Vai perder Uma só Vai ter muitos Armados Aí apesar do David não tá Tão bem de grana Cara Caso a Fúria Perca esse MD3 É Fúria Outsiders Mano Mas é Existe Não é nem uma Obrigação Mas existe Pô mano A Fúria Agora A Fúria Ela tá Top 7 Do mundo Tava top 6 Apocão Tava top 6 Recentemente Tinha entrado no top 5 De novo Não tinha Tinha entrado no top 5 Não tinha Esses dias aí A Fúria Não pode se dar o luxo De perder o MD3 Pra 9z Velho Com todo respeito Espero que a Fúria Que volte ainda Nesse jogo Porque 14 9z Ainda dá Mas eu tô Eu tô Cara Não tô nem Não é preocupado Tá ligado Velho Mas é É triste Velho Eu tô triste Apocão Tô triste Ah mas Você tá triste Certo Ainda mais Juntando tudo Que tá acontecendo Né Do primeiro jogo O caso da Fúria Que se ela perder Aqui realmente É um jogo Que não é Pra não é Pra perder Né Você vê que a Claudinei Passou vários apertos Contra a Cole Na Inferno Né Mas no final Ela ganhou Eu vou falar Eu vou falar uma coisa Que Mano Não é Boa Beleza Arte Aí Beleza Beleza Tá ótimo 4x1 Ainda dá Pra gente Trazer O 14 a 10 Não é Específico Pra um time Nem pra um Jogador É pra uma É uma E não é nem Pra brasileiro Ou só Gringo É pra uma Uma situação Específico Tá ligado Que Pô Se alguém Me ouvir Se algum time Que tem a condição De chegar lá fora E competir Me ouvir E guardar isso E levar Eu juro que vocês vão ter Um pouco mais de chance Na vida de vocês Que é Eu sei Que o CS Tá Com muito Campeonato Eu sei Que o CS Tá com muito Jogo E eu sei Que é difícil Você tá pra jogo Todo dia Mas velho Por favor Não joga Que nem a sua Bunda Porque o que Eu tô vendo A maioria Dos jogadores E times Fazer É jogar Como se fosse Mais um Tá ligado Não é Mais um Joga Como se fosse O último Ou o único Só isso Eu sei Que é difícil Mas cara Acontece Tá ligado Você se propôs A ir lá E jogar Eu não quero Nem que você ganhe Eu quero Só que você Jogue Como se você Estivesse se importando Com a vitória É só isso E eu não tô Nem falando Do Brasil Eu fico assistindo Um monte de jogador O dia inteiro Jogar Como se Mano Com menos carinho Do que a gente Joga um lobby Tá ligado Com menos carinho Dá um carinho Pro jogo Isso que me deixa Triste Isso que me deixa Triste Porque eu tenho Certeza O cara não Tá jogando Falando assim Rapaziada Vamos jogar Com carinho Isso daqui Vamos jogar Certinho Vamos jogar Direito Porra Hoje Vamos jogar Pra nós Tá ligado Não tá acontecendo Isso É impossível Que esteja É impossível E não é Especificamente Pra alguém Nem pra um time Eu nunca Eu nunca Na minha vida Eu reclamei Tanto do Counter Strike Eu tô ficando triste Com o CS E você falou No geral Porque você já Tinha falado Parecido com isso Em campeonatos Até que nem Tinha brasileiro Jogando Você me perguntou Gal Que time gringo Tá te dando alegria Ver, torcer E eu falo Mano Infelizmente Nenhum E isso É O Calendário Excessivo Do CS O cara Perde hoje Amanhã Ele pode perder E daqui Uma semana Ele pode perder E daqui Quinze dias Ele pode perder Ou ganhar Porque daqui Um mês Ele vai jogar E aí Os caras jogam É todo dia Todo dia Todo dia Perdeu hoje Relaxa Amanhã você vai perder De novo Mas você ganhou hoje Amanhã você vai ganhar De novo Ou perder De novo E como é que você Fala E como é que você Convence A esses caras Terem um carinho Apocão Porque a hora Que aparece esse time Com um pouco mais De carinho Ele vira Ele vira top 1 Do mundo Eu não sei se top 1 Mas com certeza Se você tiver pegando Um time Que já é top 8 7 3 Tem isso Ele com certeza Viraria As vezes eu só estou louco Acabou Eu queria um terceiro mapinha Você não está louco É que assim Você não está louco não Talvez As vezes Quando a gente se expressa Também As vezes a gente Acaba falando Alguma coisa Mas é que eu não vi Nada demais não Eu acho que é o que A minha opinião É um pouco disso O meta do CS Ele está aberto Para você fazer Algumas loucuras Se você realmente Ficar muito noiado Em fazer todo O passo a passo Certo Você vai ficar Muito robotizado E vai ficar muito Tipo Fácil De ser lido Mas o problema Que eu vejo Que realmente está acontecendo Bastante Nesse Vai Nesses últimos Nesse Semestre Vamos dizer Está vindo isso Está ficando muito Luz Que os caras Achando Sabe Muito tipo Ah beleza Passa esse Não precisa se esconder Nesse 4x2 Não Porque o cara vai pensar Que eu vou me esconder Eu vou abrir Já vou matar ele Está tipo Está faltando um carinho Em momentos Que não tem Na minha visão Interpretação Se precisa ter carinho Ou não É obviamente Que tem que ter Sabe É 15 a 10 São 5 Agora é match points Estamos trabalhando Com 5 match points Para 9z Olha Caramba 9z Está com estreia De NQZ 24 Apocão Às vezes Eu e você Tamo louco E o problema Não é a fúria O problema É o NQZ Que é bom demais Apocão 24 barra 9 Mandando muito Mandando muito O garoto Que foi dispensado Da peneira Do MIBR NQZ É Não Foi dispensado Não Ele estava Inclusive Ele já foi cogitado Em vários times Eu não sei Por que acabou Não dando certo Não era isso Você tinha me contado É Mas não foi Ele foi peneira Ele foi um dos jogadores Observados Caramba 17 anos É brasileiro É brasileiro 17 anos 24 barra 9 Numa estreia Contra a fúria Isso aí é estreia De jogador grande Apocão Que fique marcado Aí nos altos Velho Não é? Caramba Velho Caramba 9Z tem esse rolê O time da 9Z Está se mantendo bem Vamos ver Eles tem esse rolê De surgir Quando eles estão Novos Nossa Caramba É isso aí Apocão É isso aí 4x2 Eu vou pro rancho Apocão É Beleza Calma Nem imperial Nem fúria Hoje foi dia de F Vamos ver Até onde vai Vamos ver Até onde vai Agora é Bora pra sabadão E parabéns pra 9Z O que eu falei A 9Z Ela tem esse Historicamente Ela tem tido esse rolê De quando ela chega na Europa Ela surpreende O grande ponto Que eu acho que o Zaki E a 9Z Vão querer ultrapassar É Que isso não vire Uma surpresa Uma zebra Que eles virem isso mesmo Que a gente comece a falar Que a 9Z É isso mesmo Que a 9Z foi lá Ganhou da Vitality Na época do Beat Depois da época do Luquem Eles chegaram na semifinal Lá daquela SL Challenger Ganharam da Movistar E etc Mas aí sempre depois No A hora que acaba Essa lua de mel inicial A 9Z Dá uma Pachada Vamos ver E você falou um negócio Aqui Um ponto que é muito legal E é importante Da questão do crédito Que é a parada assim Pô Toda hora A 9Z Ganha de alguém Aí a 9Z Ganha Que nem você falou Da Vitality Ah pô Era porque o Trai É muito foda Aí de repente A 9Z Classifica pro Major Ah nossa É porque o Luquem É muito foda É porque o DGT Aí agora A 9Z Ganha da Fúria Ah É porque CNQZ Aí joga demais E aparentemente A galera Inclusive eu Esquece muitas vezes De dar o crédito Falar assim Cara Existe Um padrão Aí né De tipo Um time Que deve jogar Numa formação E num esquema tático Do ZAC Aí A estrutura Da 9Z É uma estrutura Que consegue resultados Não é isso? Muito legal Muito legal Que eu falei Eu citei o ponto Da 9Z Que eu acredito O grande salve Pro ZAC Acredito Que eu tô certo No que eu tô falando O ZAC vai concordar Não sei Pode postar Mas Eu acho que a 9Z É isso A 9Z Sempre tá chegando bem O negócio da 9Z Que eu acho que eles querem Agora o próximo passo Da 9Z É ser consistente Nesses bons resultados Que ele tem Assim E Quem sabe Chegar no Major E agora Ir melhor no Major Então vamos ver Como é que vai ser Que ele tem